Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Primeiras Impressões, esse é o Dragon Raja, cara, o mais novo MMORPG, feito em Real Engine 4, belíssimo, com sistemas aí bem interessantes, tenho certeza que vai agradar a maioria dos jogadores de MMORPG, muito bacana e resolvi mostrar aqui pra vocês. E como já é de costume aqui do canal, sempre trago aquelas primeiras impressões com um pouquinho mais de informação pra você ficar mais por dentro desse game aqui. Primeiramente, as informações básicas, né, ele tá pesando 4,9 GB, é isso mesmo, cara, ele é enorme, não é à toa, né, os gráficos deles realmente são incríveis e ele é gigantesco, assim, eu falo de mapa e conteúdo, né. Vai precisar de um Android 5.0 ou superior e é claro que vai precisar de conexão com a internet, ele é um MMORPG. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, ele não é um jogo leve, tá, então não adianta você aí pegar um celular um pouco mais fraco, com 1 GB de RAM e ficar reclamando que o jogo não rodou no seu celular, apesar dele ser compatível com o Android, tá bom? O Android não tem nada a ver com o hardware. Por que que eu tô ressaltando isso daqui? Porque eu vi comentários lá na Google Play desse tipo, o cara reclamando que tinha o Android pra rodar o game, mas o celular que ele comentou em questão, eu não vou falar qual que é, era um celular bem fraco, coisa de 1 GB de RAM, não vai rodar, cara. Não dá pra fazer milagre, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui é a respeito da criação de personagem, eu queria ressaltar esse fato aí do jogo ser um pouco pesado, pro pessoal não ficar aí sendo injusto com o game, né. Até no emulador tá um pouquinho difícil dele rodar, tá engasgando bastante, eu senti ele mais fluido no celular, tá bom? No celular, no meu, pelo menos no Pocophone F1, rodou tranquilinho, não teve nenhum engasgo. Agora no emulador eu tô sentindo um pouquinho de engasgo e eu dou preferência a gravar pelo PC, né. Seguinte, teremos aqui o total de 4 classes iniciais, que é Blade Master, a Guns Liger, vocês veem que até as carregações das animações dão umas engasgadinhas. Assassin, que foi o que eu comecei. Eu achei bem legal o Assassin, tem uma pegada diferente, né. Ele tem um pouco de sci-fi o estilo dele, então isso é bem interessante. E esse Soul Dancer, que é uma classe que eu nunca ouvi falar, né. Interessante ver uma classe nova e diferente, né. Uma coisa que eu disse no começo do vídeo foi que, a respeito dos sistemas deles que são bem interessantes, porque o pessoal sempre reclama quando o jogo vem genderlock, reclama quando você bate travado, reclama de ser muito alto. Então, o Dragon Rage, ele ficou com tudo muito ali bem feito nesses quesitos. Porque, pra começo de conversa aqui, a criação de personagem, nenhum deles é genderlock, tem mais gêneros do que o normal. Aqui tem masculino, feminino e ainda Lolita nas 4 classes. Então dá pra você aí tá escolhendo entre esses 3 gêneros, por assim dizer, né. Lolita acabou virando um gênero aqui, tá bom. Então, bem legal isso daí. Ó, vamos ver a Lolita Soul Dancer. Bom, agora vindo aqui na customização de personagem, eu não vou prolongar isso daqui, tá. Porque dá pra você ficar aqui 2 horas criando o seu personagem, realmente a customização é incrível. Dá pra mexer desde olho, cabelo, cor, bochecha, nariz, tudo. Então, é uma customização bem legal. Você vai perder bastante tempo aqui criando o seu personagem, tá bom. Vamos lá, direto pra gameplay, pra gente ver como que tá o Dragon Rage. Bom, ao entrar aqui em game, o Dragon Rage, ele tem uma coisa que eu achei legal. Acho que parece que ele ouviu a comunidade reclamando de outros MMORPGs. E trouxe pra cá coisas que o pessoal reclama. Às vezes, você bater parado, o pessoal não gosta. Personagem genderlock, o pessoal também reclama bastante a respeito disso daí. O alto, muito forçado, o pessoal também reclama. Então, é algo que... eles tiraram tudo isso daqui. E, realmente, o game ficou completíssimo, cara. Desde a sua criação de personagem, a gameplay e os autoquests que não são tão forçados. Por exemplo, no autoquest daqui, até onde eu tô, né, eu tô no comecinho. Eu clico na quest, ele me leva até ela, mas não bate nos monstros pra mim, tá bom. O game tem um gráfico simplesmente incrível, cara. Eu falo aí dos mapas, né, são muito bonitos. Os personagens, eu confesso que eu achei um pouquinho estranho. Até queria saber se é só opinião minha. Porque a cara dos personagens parece meio que de plástico, sabe? Como se fosse um Buam Barbie, sei lá, alguma coisa assim. Mas, fora isso, só o personagem que eu achei um pouquinho estranho. Mas os mapas em si, meu, eu tô de boca aberta com o capricho que os caras tiveram aqui com o game. Os gráficos são simplesmente incríveis mesmo. Deixa eu... Ó, o cara até com a montaria ali, ó, numa moto. Que é bem legal, deixa eu dar uma afastada aqui. Ó, tá. E tem mudanças climáticas, né, é claro. Um jogo com... Com tanto capricho nos gráficos, se não tivesse esse tipo de mudança climática, seria estranho. Vocês estão vendo que eu tô andando e tá dando umas engasgadinhas. Isso aqui é por conta do emulador, tá? No celular eu não senti essas engasgadinhas. Mas, como eu disse pra vocês, o jogo não é tão leve. É... Ele tem algumas coisas legais aqui, como esquiva. Pro combate é muito interessante. É... E tem esse pulo duplo aqui, ó. Tá bom? É... Um pulo com dash, né. Dá pra você ir pra frente. Deixa eu clicar nessa quest aqui, ó. Como eu disse, ele vai até a quest, mas até agora não chegou a fazer ela pra mim. É... Deixa eu passar essa daqui, peraí. Acho que ele quer... Ah, aqui tem locais de foto, ó. Tipo na pegada do Ragnarok, né. Talvez sirva como arquivimate também. Bom, fiz mais algumas quests aqui. Peguei minha moto, né, cara. Que legal, ó. Nisso a gente já ganha uma moto. Ó. Bem legal. Nossa, eu caí na água. Eu vou me afogar com a moto. Mas outra coisa interessante pra se mostrar aqui nessa água é a falta de limitação de mapa. Isso é bem legal, ó. Então eu posso entrar na água, subir em qualquer lugar. Então isso é bem interessante. Porque muitos MMORPGs são bem limitados aí com relação ao mapa. Vocês podem ver que eu posso pular aí, subir em qualquer lugar, entrar na água. Não tem essa, tá bom? Esse negócio de limitação de mapa fez ser uma coisa que eu sempre achei um pouco chato aí. MMORPGs mobile. Porque um jogo pra ser de mundo aberto, você tem que ser livre mesmo, né. Pra tá indo e vindo aonde quiser, tá bom? Vamos pegar mais uma quest aqui. Eu espero que dessa vez tenha batalha, né. Ó, vamos de motoca. Ficou bem legal, hein. Vamos ver se tem algum combate aqui. Ó, deu uma engasgadinha. Agora vai ter combate. Essas engasgadinhas tá dando aqui no emulador, tá? Apesar de eu ter melhorado bastante aqui o desempenho dele. Mesmo assim ainda não foi. O jogo no começo tem bastante CG, bastante história aí pra você tá vendo. Então é bem interessante, caso você queira ver como que é essa história inicial, tá bom? Eu fui skipando pra gravar mesmo o vídeo. Essa parte aqui eu vou deixar rolar, tô achando bem legal. Bacana. Essa pegada sci-fi do game é bem interessante. Pra quem curte aí algo mais moderno, né. Fica interessante. Eu confesso que eu sou mais apegado a um estilo mais medieval, né. Mas o sci-fi é legal também. Bom, fiz mais um corte aqui. Até que enfim cheguei numa parte com o combate, né. Pra mostrar aí essa gameplay pra vocês. Como eu disse, tem bastante história, então vai ter muita quest assim só da gente vendo aí a lore do game, né. A introdução. Seguinte. Vamos lá bater, ó. Só pra vocês verem. Eu tô correndo aqui. Mas eu vou bater. E o jogo não me impede de caminhar enquanto eu bato, ó. Isso aqui é bem interessante, tá. Muita gente reclama de não poder kaitar aí nos MMORPGs. Ele fica invisível, né. O assassino, ó. Bem legal. Ó. Gostei bastante. A classe assassino é uma classe que eu gosto muito. Principalmente quando tem invisível, né. Alguns MMORPGs esquecem e deixam isso de lado. Ó. As skills dele até troca quando ele tá no invisível, tá bom. Creio eu que dá mais dano. Ou se pegar por trás talvez cause mais dano ainda. Assassino tem essa pegada, né. Espero que eles não tenham esquecido disso. Eu curto bastante assassino nesse estilo. O efeito das skills e a gameplay em si tá simplesmente excelente. Eu gostei. Apesar de não tá tão fluido aqui no emulador. Meu, tá maravilhoso. Tá muito gostoso de jogar. Eu joguei um pouco pelo celular. E eu gostei bastante. Vamos. Fazer essa batalha contra o boss aqui. Ó. Que legal que tem esquiva, tá. Eu adorei. Então da gameplay eu não tenho do que reclamar, cara. Os caras botaram um botão de esquiva. De pulo. Você pode kaitar. Meu, tá simplesmente maravilhoso nessa parte. Ele é um assassino um pouco diferentão, tá. Ele bate de longe assim, ó. Dá pra jogar a distância, né. Como se estivesse jogando umas kunais ou algo do tipo. Só que no... Ficou bem legal. Gostei. Opa. Skill em área. Melhor se afastar. Eu tenho a esquiva, mas não tô usando. Deixa eu ver se ela me vê invisível. Beleza. Matamos tranquilinho. As primeiras quests é mais de boa, né. Não tem muita dificuldade. Vamos lá falar com ele pra completar a quest. Bom, e pra finalizar. Pegamos aqui mais um combate, né. Eu segui um pouquinho mais com as quests. Opa. Me congelou. Aqui dá pra gente ver um pouquinho do sistema, né. Do jogo. Ele tem uma interatividade, assim, com o mapa, com as quests, que é bem legal. Dessa vez a gente vai enfrentar ali o dragãozão ali, ó. Legal, né. Então, o assassino eu percebi que ele tem duas maneiras de batalhar. Que uma é ranged, a outra é melee, né. Essa ranged é a que eu tô usando agora. Opa. Deixa eu ver se eu consigo fugir. Aê, consegui. Desse ataque dele aí em área. É, então, essa ranged aqui é interessante pra combates como esse. E a melee, cara, é quando ele fica nessa pegada invisível, ó. Ele usa aí duas adagas, né. E pra tá fazendo aí um combate mais corpo a corpo. O que é bem interessante também, tá. Então, dá pra tá mudando aí dessas duas formas. Creio eu que pra esse combate aqui é mais interessante aí o combate ranged. Tá. Vamos soltando as skills aqui. Ele tem três barras de vida ainda. Ficar de olho nas skills em área, né. É muito bom jogar dessa maneira, cara. Poder jogar e se movimentar. Creio eu que muita gente vai gostar disso. Ah. Aí, consegui escapar novamente. Cadê ele? Ué. O game tem muita cutscene, tá. Então, a lore dele é interessante, né. É legal ver isso daí. Pra quem tá pegando, querendo jogar sério mesmo. É, não pula as cutscene não. Vê todas aí pra você tá acompanhando a história do game. Só faltou o português mesmo aí pra tá ajudando a galera que não... Que não manja do inglês, né. Ó, parece que ele congelou os amigos dele. As cutscenes dão show de bola, né. Dá vontade de ficar assistindo todas. Eu só esquipei mais por conta de ter que gravar mesmo. Ih, o maluco ficou brabo, hein. Ah, legal. Não, não sei o que é isso, né. Deve ser alguma... Algum tipo de frenesi, né. Tá, vamos lá. Com certeza deve ter aumentado consideravelmente aí o dano dele. Opa, tem... Ficar de olho com essas skills em área. É, a tela ficou meio poluída, né. Com esse... Com esse frenesi dele assim, né. Por assim dizer. Não sei como que eu vou chamar isso. Cara, acho que com ele é melhor o combate... Opa. A distância mesmo. Acabei clicando ali, mas... É, agora parece que tá descendo mais rápido aí o HP dele. É, a tela... Essa... Esse brilho amarelo na tela eu não curti muito não, cara. Ficou muito... Ficou muito poluída a tela, sei lá. Beleza, tamo na última barra de HP. Já, já ele morre. Cadê? Acabou. Creio que vai rolar mais uma cutscene. Deixa eu ver se eu tenho que soltar meus amigos. É isso mesmo. Bom, legal que eu peguei essa batalha em vídeo, né. Pra já mostrar pra vocês um pouco do que o game tem a oferecer. Realmente é bem legal aí ter essas cenas empolgantes de batalha, né. É, das duas, uma, né. Ou esse cara parou tudo, né. Ou ele é tão rápido que... Tudo se movimenta lentamente pra ele. Ao que tudo indica, ele é rápido. Olha lá. Na pegada do The Flash, né. O cara se movimenta tão rápido que ele consegue tirar as coisas do caminho. Legal. Ou ele parou o tempo, não sei. Ele tava se movimentando rápido, né. Mas aquelas duas palminhas que ele deu, parece que ele soltou, né. Não entendi agora. Ou as duas coisas, né. Legal. Eu vou pular isso daqui, galera. Pra mim tá finalizando o vídeo, tá. Porque senão vai ficar grande demais. E bom, galera. Basicamente é isso aí. Creio que já deu pra vocês terem uma noção de como que tá o Dragon Raja. Eu achei ele um MMORPG simplesmente incrível. Com certeza vai ser um dos destaques aí de 2020. Apesar dele não ser tão leve, né. Quero ressaltar isso aqui. Porque pra você não ir lá na Google Play metando pau. Sem ter aí um celular legal pra rodar. Então, pelo menos aí uns 3GB de RAM. E tem que ter espaço aí pra tá instalando ele. Porque ele tá pesando quase 5GB. Então, não é um jogo pra todo mundo. Mas é uma opção aí bem interessante pra quem puder jogá-lo. Eu gostei dele. Não tenho do que reclamar, cara. Desde a sua criação de personagem. Até a gameplay, sistemas de quest. A lore do game tá simplesmente incrível. Gostei demais aí do Dragon Raja. Parabéns. Fizeram um excelente MMORPG de alta qualidade. Bom, o resto eu deixo pra vocês estarem conferindo o game. Lembrando que eu vou tá deixando o link dele aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado demais das primeiras impressões. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixa seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu!